E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets. Comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa. Links na descrição. E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patif, tô com a minha namorada. Eu não sei se tá dando pra ouvir, tá muito barulho. Estamos no shopping, comendo Pizza Hut, ó. Moleque, Pizza Hut é zica. E os vlogs agora são diferentes, eu estou na verdade ostentando. Sim, eu estou ostentando. Cara, o YouTube, vocês não estão ligados, como o YouTube tá pagando bem? Uma fortuna. Tem que dar, né? Tem que dar, eu espero. Eu espero também, porque agora fudeu, né? Eu fiz uma dívida de um ano pra filmar, aqui onde eu estou filmando, que é um iPhone 6. E eu já vi algumas gravações, acho que eu vi no MADE, o MADE grava com o iPhone. E fica muito bom, e é por isso que eu comprei, porque também agora eu tenho 4G e tal, então dá pra eu pavívio de agora. Eu vou terminar esse de fulpar, mentira. Você vai pôr? Porque não tem thumbnail. Mas enfim, eu espero que gostem, eu estou aqui no shopping. É meu aniversário, é dia 3, vocês... Na verdade, hoje não é hoje, hoje é amanhã. Mas pra vocês, ela já está na Inglaterra essa hora, e é quando eu vou por esse vídeo, que é meu aniversário, a gente veio... Mano, milhões de coisas que eu vou fazer, eu vou no mercado, eu vou comprar cerveja, gente, eu ia fazer uma reunião só pra minha família. E aí mudou tudo. E aí deu 100 pessoas. É, eu ia fazer uma reunião só pra menos 200 mil pessoas. A gente precisou alugar salão, então eu vou comprar cerveja, tal, vou fazer uma festinha. Eu vou filmar algumas coisas, e eu espero que a filmagem fique boa. Eu estou aqui no... A gente está no shopping agora, então a gente vai correr, pra caralho. E eu não sei como é que vai ficar o dia de hoje com vídeo, porque eu não vou ter tempo nenhum de gravar. Mas é aniversário, né? Não, mas amanhã, hoje é meu aniversário. Aliás, ontem foi meu aniversário, não hoje. Ui! Eu vou me esforçar, pra fazer o máximo de vídeos possíveis. Eu ainda não consegui recuperar o ritmo de postar 9 por dia, mas enfim. Vou comer, vou fazer os corres, vou filmando no mercado, né? Vocês estão indo embora, tá doendo já. Vou destrocar. Então é isso aí. Deixa aí nos comentários, o áudio ficou muito bom, não sei. E depois eu edito mais, ó. Bom, eu sei que eu não filmei nada da preparação, mas acabou que as coisas fugiram um pouco do controle. E aí é só minha família. E são só pessoas que eu considero muito, que eu chamei hoje pra cá. E, mano, deu muita gente. A gente precisa, tipo, alugar o salão e tem, tipo, bastante gente. E, gente, desculpa, eu preciso pagar o celular. Então eu preciso trabalhar, gente. Perdão. E aí eu vou gravar só o parabéns. É só o momento que eu queria compartilhar com vocês também. É legal que vocês estão em silêncio, estão assistindo com tudo. Eu fico nervoso. Muitos podem assistir o partido de auto-medicidade. Falta esse dinheiro. É importante isso. E aí era só família e... Cara, e rendeu. Porque tem pessoas que a gente considera. Eu queria chamar, tipo, galera que eu considero pra caralho. Teve alguns amigos que não responderam. E aí é muito triste. E não tem balão, não tem nada. Era pra ser um jantar. Mas, enfim, tá aí. E é isso. Então, vamos aí. Eu não sei. Não, primeiro sim. Eu tenho medo dessa vela. É, tipo, muito sério. Ela demora muito. Eu tenho muito medo. Eu não posso acender. Eu não gosto de ajudar. Eu tenho muito medo de vela. Eu tenho medo de fogo. Eu sou bicha. Eu tinha medo de bichigão. Eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo. Parabéns a você, que é a nossa felicidade, que é a felicidade, que é a felicidade, que é a felicidade, que é a felicidade. É vida, é vida, é vida, é bola, é bola, é bola, é bola, é bola, vem, 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 vem. Aê! Agora foi, tchau. E aí, gente, voltei. Eu tô editando aqui o vídeo do aniversário, né, agora é dia 4, 2h40 da manhã, E eu tô esforçando porque eu vou Como eu falei pra vocês, minha namorada vai pra Inglaterra hoje Quando vocês estão vendo esse vídeo Que foi meu aniversário de ontem Então eu queria aproveitar e ficar um pouquinho com ela Então eu tô tendo que correr aqui durante a madrugada Gravar algumas coisinhas Eu vou ficar um pouquinho com ela, volto, gravo mais E já gravo os de amanhã também E aí eu tô editando, o áudio ficou bom Eu gostei da gravação no iPhone, ficou do caralho E vocês viram que era brincadeira Esse negócio de ostentar e tal, né E o YouTube pagar bem e afins Porque, como eu falei, eu participei milhares de vezes E eu acho que é uma melhoria considerável pro canal Porque a diferença disso aqui pra GoPro É que eu consigo enxergar o que está atrás de mim Então se eu quiser, por exemplo, mostrar minha cadeira Eu quero mostrar a DX Ficar fácil, entendeu? Porque eu tenho o retorno 100% real da câmera, né Então eu gostei bastante da qualidade Eu espero que eu consiga trazer mais vídeos assim E era só pra agradecer vocês, cara Agradecer porque o dia inteiro meu Twitter bombou Com parabéns E todos os vídeos de ontem, né Que no caso foi o dia 3 Que é o dia dessa gravação Cara, teve um feedback muito foda Foi muito, foi muito irado Então, obrigado Obrigado de coração, assim Vocês Eu filmei o meu aniversário E brinquei, zoei, tudo Aquilo ali é como eu sou no meu dia a dia, né Eu sou tudo Tipo, eu não tenho muitos limites E... Cara, mas uma coisa é real Tipo, as pessoas que eu convidei pro meu aniversário São pessoas que eu tenho um carinho muito foda E eu sinto que eu gravando Isso eu consigo convidar cada um de vocês Que tá aí assistindo Cada um de vocês Que tá aí assistindo E eu sinto que é Eu tenho como ter vocês aqui presentes um pouquinho, sabe? E eu tenho um carinho muito foda Por todos vocês Então, realmente eu queria colocar 300 mil inscritos Pra comemorar meu aniversário comigo Não dá, obviamente Mas... Mas eu acho que é legal Essa parte de compartilhar um pouquinho com vocês Porque vocês Estão presentes No meu dia a dia Todos os dias Certo? Então, eu vou finalizar esse vídeo assim Mais um vlog Fazia tempo que eu não gravar o daily vlog Eles vão ser... Eles não vão ser mais frequentes Porque agora em janeiro Eu não vou fazer nada muito interessante Na minha vida Mas... Enfim Vou trazer bastante coisa aqui Assim, trocando uma ideia com vocês Porque, como eu falei Ali naquele salão Vocês viram que era pouquíssima gente Pra um salão, né? Que era muito pro apartamento E pouca pro salão Mas eram pessoas que eu realmente Fazia questão De que compartilhassem Aquele momento comigo E do mesmo jeito que eu faço questão De compartilhar esse momento com vocês Que são pessoas Fodamente especiais Na minha vida Beleza? Se você gostou do vídeo Não esquece de dar aquele joinha Aquele favorito Não é um vídeo muito tipo Ah, compartilhe Não, não Porque é muito nosso assim, tá ligado? De você que já curte o canal E... Comigo Que... Enfim Que tô aqui Atrás dessa câmera Né? Enfim Tá bom Chega de falar Muito obrigado Por terem assistido Aliás Este iPhone Tem um negócio muito foda De slow motion Eu vou trazer pra vocês Depois É muito legal Sério Aliás Depois não Eu fui testar o slow motion Com um tapa Eu me estapeei Assim, né? Em slow motion E é muito legal E eu vou colocar o resultado Agora no final E não vai fazer sentido nenhum Com o vídeo Mas é porque Se vocês quiserem ver Algumas coisas de slow motion Me avisem Que eu gravo É legal É bacana Enfim Patife ostentação Pessoal, muito obrigado Por terem assistido Um abraço do Patife Até a próxima E valeu Deu